Olá pessoal, meu nome é Kelly, sou do canal Florenas 2. Hoje eu vou ensinar para vocês essa linda flor feita com o frisador das folhas da violeta, tá? Eu achei bem legal, desde quando o Marcelo me mandou esse kit de violeta, que tem essas folhas conjugadas aqui, tem a PM e a maiorzinha, né? Eu sempre pensei em fazer uma flor com ela, aí dessa vez eu falei, eu vou fazer a flor finalmente com esse kit. Olha, é bem legal, são bem marcadas, né? E fica bem bonitinho. Lembrando, se você quiser estar querendo adquirir os frisadores agora, gente, eu sou a nova representante do Marcelo, junto com a Evelyn e a Juliana, tá? Meu telefone tá aqui na tela, se você quiser fazer um orçamento, é só entrar em contato. Pessoal, aqui é só você recortar um pedaço um pouquinho maior que o seu EVA, aquecer ele bem, tá? Tá colocando ali, esse frisador ele vem as duas partes, né? A de baixo e a tampa. Só apertar bem, ó. Eu tô frisando aqui todos os tamanhos pra vocês verem, tá? Eu já tenho ali pronto, mas eu frisei aqui pra vocês estarem olhando direitinho, né? Ele fica bem bonitinho, essa flor vai ficar bem legal, vocês vão ver. Vocês viram aí no começo do vídeo. Pra fazer a folha, pessoal, eu vou estar usando a mesma, o mesmo frisador. A diferença é que eu vou estar usando o tamanho maiorzinho ali, tá? Só o tamanho maiorzinho e tem um botão que eu vou usar a folha pequenininha. Aí você aquece bem. Eu tô usando esse EVA, ele parece um verde meio azulado, não sei. Mas eu não vou pintar ele, tá? Eu vou deixar ele dessa cor mesmo, porque eu gostei bastante dessa tonalidade. Lembrando, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha este vídeo. Aqui, pessoal, o frisador da flor da laranjeira. Eu vou usar ele pra fazer a sépala, tá bom? Deixe seu like, ative o sininho pra ser notificado quando tiver vídeos novos. E deixe seus comentários aí, o que vocês estão achando da aula, o que vocês deixaram da novidade. Agora tá bem mais fácil, né, gente? Faça o vídeo e ainda vem dos frisador, tá vendo agora? Tá show de bola. Aqui, pessoal, eu já frisei, vocês podem reparar que fica bem bonitinho. Eu tô pensando em fazer na próxima quarta-feira uma aula com só a flor da laranjeira, tá? Mas não vai ser bem a florzinha da laranjeira, não. Acho que vai ser uma outra florzinha que passou na minha cabeça na hora que eu tava cortando essa flor da laranjeira. Aqui eu já recortei, tá? Não tem segredo, tá, gente? O frisador, ele te dá a marcação exata, você não se perde. E sem contar, gente, eu tava pensando aqui que eu acho que essa folha lá dá pra fazer umas miniaturas de copo de leite, viu? Depois eu vou anotar lá na minha agendinha pra fazer um teste. Pra pintura, pessoal, eu tô usando a tinta PVA Amarelo Ouro e a tinta Acrílica Neon Maravilha, tá? Essa combinação ficou muito legal, gostei bastante. O meu EVA é um rosa claro. Eu peguei a tinta PVA. Antes disso, gente, antes de pintar as folhas, eu fiz esse miolinho com a massinha de biscuit. E fui dando vários picotezinhos com essa tesourinha, tá? Me perguntaram no meu grupo, eu falei, eu vou mostrar num vídeo só pra elas terem uma noção. Peguei a tinta PVA Amarelo Ouro. Vou tá passando aqui na pontinha, né, do nosso botãozinho aqui. E agora eu vou pegar a tinta Acrílica Neon Maravilha, tá? Maravilha é a cor, tá, gente? Neon é porque a tinta é neon, mas a cor é maravilha. E vou tá passando tanto embaixo como em cima. Automaticamente, quando eu passar aqui na parte de cima, ele não vai ficar amarelo, ele vai ficar um tom alaranjado. E fica bem legal porque essa tinta é bem fluorescente e dá um efeito muito legal. Vou pegar um pedacinho de esponjinha, que eu tô pegando aquela de lavar a luz, eu cortei em quadradinhos bem pequenininho. E vou tá esfumando de baixo pra cima com a tinta PVA Amarelo Ouro, tá? Eu deixo só uma pontinha ali rosa, não deixo muito também, tá? E agora eu vou pegar a tinta Acrílica Neon Maravilha e vou tá esfumando. E quando mistura as duas cores, o amarelo com esse Neon Maravilha, ele dá no meio ali um efeito alaranjado. Então ele vai ficar amarelo, alaranjado e o rosa fluorescente na ponta. Então ficou bem legal. Eu gostei bastante, eu acho que essa tonalidade aqui pra fazer um hibisco fica muito legal. Acho que eu vou fazer um hibisco também com essa tonalidade. Eu gostei bastante mesmo, achei que ficou muito bonito. E no vídeo não aparece tanto, mas ele ficou bem fluorescente, ele ficou uma cor bem viva. Então se você quiser dar um nome pra essa flor, deixa aí nos comentários. Eu não vou colocar nome, tá pessoal? Vou esperar vocês falarem. Eu pensei em flor do verão. Flor de verão, alguma coisa assim. Por causa da cor ser bem forte, né? Bem viva. Mas, hoje eu quero a sugestão de vocês aí, tá bom? Aí aqui eu emendei, tá? A parte do arame ali com outro arame. Deixei uns dois dedinhos mais acima. Vou tá passando a fita crepe, tá? Eu passei na parte de cima também pra deixar mais grossinho ali, né? A parte onde tem o arame branco. Aí emendei com outro arame. Esses araminhos, gente, é aqueles que vêm em flores artificiais, tá? Eu cortei ele do arranjozinho e tô fazendo essas emendas. Porque eu quero um vasinho, dessa vez, eu quero um vasinho baixinho. Eu não quero um vaso comprido, grande, né? Então eu quero ele mais rasteirinho. Pra nossa montagem, pessoal, nós vamos estar usando quatro da pequena, cinco da média e seis da maior. Eu vou falar da grande, tá? Da grandinha ali. Mas elas não são grandes, tá, gente? É bem pequenas mesmo. Vou tá passando cola na lateral ali, tá? Esse meio, ele tem que tá rente com a parte da divisão da outra pétala, tá? E desse jeito eu achei mais fácil, tá? Pra fazer essa montagem. Então eu vou ali, ó, passo cola. E agora eu vou fechar. Ó, deixo bem fechadinha ali embaixo, pra o biscuit ali não passar reto, né? Pra ficar bem presinho. Passei cola instantânea na parte de baixo. Vou tá colocando ali nosso miolinho. Olha como ficou legal. E vou tá apertando ali bem embaixo, né? Pra colar o meu enviar nessa coxinha de biscuit aí. Nosso miolinho. Agora eu virei de cabeça pra baixo, porque é mais... Eu acho bem mais fácil fazer a montagem assim. Eu pego uma pétala média, tá? E vou tá colocando aí entre uma e outra. Onde tem aí o encontro das pétalas. Vou tô colocando a primeira, agora vou tô colando a segunda, tá? Lembrando que essa segunda camada, elas são cinco pétalas só, tá? A primeira, quatro. A segunda, cinco. E a terceira, seis pétalas. Aí, pessoal, só você ir colocando, ó. Sempre intercalando ali. E vai sobrepondo uma a outra. Fica desse jeito a segunda camada. Vamos para a terceira e última camada, tá? Tá vendo que eu coloco ali, né? Bem no meio, né? Entre as duas pétalas. E vou passando o colo. Na primeira eu testei, ia colocar cinco. Só que eu achei que ficou esquisito. Por isso que eu aumentei pra seis, tá? Então eu aconselho vocês fazerem com seis. Aí, gente, é criatividade. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Porque, pessoal, vocês têm... Tipo assim, às vezes as pessoas compram o circulizador. Eu tava conversando isso hoje com o meu esposo. Às vezes as pessoas compram o frisador e ela só faz aquela flor que o frisador pede. Mas o frisador, pessoal, ele te dá a oportunidade de você fazer várias flores. Né? É só você ter criatividade. Ah, se você não tem uma ideia, pega um molde na internet de uma flor e frisa nele. Entendeu? Você pode pegar um molde lá numa flor com ponto ou numa rosa e frisar nos frisador que você tem. É só botar a massa cinzenta aí pra funcionar, pessoal. Fica bem legal. Eu não me prendo muito a isso, não. Eu venho a louca, eu vou fazer e eu vou lá e meto a cara e faço e vejo o que que vai dar. Se ficar bom, eu boto no canal. Se não, eu não ponho. Mas nunca aconteceu. Sempre quando eu tenho essas loucuras assim, eu coloco e fica legal, viu? Pelo menos eu gosto. E eu achei que vocês vão gostar dessa daqui. Eu achei que ficou muito bonitinho. Aqui na parte das folhagens, pessoal, das folhas, né? Eu fiz um furinho no meio e fui colocando pra cima. Porque como essa frisagem fica bem marcada, então a folha fica bem durinha ali, fica bem bonitinha. Coloquei uma de frente pra outra, passei cola embaixo e tô só fixando. Então você não vai gastar arame pra fazer essa flor, né? Nem pra colocar as folhinhas. Aqui eu vou intercalar, ó. Vou tá passando cola ali e fazer o mesmo processo. Mas eu vou intercalar. Uma pra lá ou tá pra cá, tá? A direção eu tô falando, tá, gente? Sempre intercalando ali. Ou se você quiser deixar todas, né, descendo ali, fazendo a mesma fileirinha, que eu gosto de intercalar. Acho que fica legal. Pra essa aqui eu coloquei quatro. Na maioria delas eu coloquei quatro, tá? Sobrou essas pétalas, pessoal, aí eu vou fazer o botãozinho. Sobrou uma pequena, que eu vou abraçar ali o meu miolinho. Passei cola instantânea, abracei. Sobrou duas médias, que eu vou abraçar ali de novo, do outro lado. Passei cola instantânea. Passo cola instantânea na segunda ali da média, né? Vou intercalando. E sobrou uma grande, tá? Então eu vou fazer o miolinho. Eu pensei em usar, eu falei, não, eu vou usar que é desaforo. Eu não vou jogar minhas pétalas fora. Vou fazer um botãozinho. Aqui, gente, eu fiz o outro botãozinho somente com as pétalas pequenas. Duas pequenas e uma média, tá? Peguei a sépala ali, né, que é do frisador da flor de laranjeira. Fiz um buraquinho. E vou tá passando cola instantânea ali. Pra tá colando na nossa florzinha, pra ser a nossa sépala. Esse frisador, eu achei ele bem legal pra fazer sépala de flor, né? Fica bem legal, fica bem bonitinho. E pra essa botãozinho exclusivamente, eu usei as folhinhas menores, tá? Porque sobrou um EVA, né, uns pedacinhos de EVA. E eu quis aproveitar, então, eu frisei as folhas menores, a pequenininha. E coloquei no meu botãozinho. Mas aquele botão ali que tá no seu lado esquerdo do vídeo, eu fiz com as folhas maiores, tá? E aqui é o mesmo processo. Colei de um lado, colei de outro. Faço um furinho. Enfio ali, ó. Passa um pouquinho de cola em cima, tá? Pra grudar. E passa um pouquinho de cola embaixo pra colar a outra pétala. Outra pétala, não. Outra folha ali, tá bom? E é só isso, gente. Ai, achei que ficou muito fofo. Se vocês pudessem ver realmente a cor que tá ela no... Sem ser pelo vídeo assim, porque o vídeo fica mais claro, né? Mas ela ficou bem viva. No vídeo final, vocês vão ver como ela ficou. Ela ficou bem viva, vocês vão gostar. E nas fotos aí também. E aqui, pessoal, eu só fui intercalando, tá? Essa daqui eu coloquei mais, porque era pra aproveitar a mesma sobra. Aí, coloquei duas ali em cima, né? Eu achei que as folhas ficam um pouquinho separadas. Então, coloquei mais duas ali, mais grudadinhas, né? Mais próximo da nossa flor. Mas aí, fica de gosto, tá, gente? Se vocês quiserem fazer esse arranjinho maior, né? É só você tá aumentando o caulezinho da sua flor, tá bom? Ali eu tirei só uma pontinha que tava sobrando. Fiz os ganchinhos, né? Na parte de baixo, porque eu vou fixar elas no gesso. Então, fiz o ganchinho pra segurar melhor. Aqui eu tô só pegando pra vocês verem quantas eu fiz. Ficou bem legal. Eu acho que praticamente foi quase uma folha de EVA rosa, tá? Esse vazinho eu ensinei na aula passada, da segunda-feira. Coloquei o gesso já. O gesso eu fiz um pouco ele mais mole. Então, eu tive que ir colocando e segurando com os dedos. Mas aqui você vai colocando a seu gosto, tá? Eu coloquei os dois botãozinhos atrás, gente. Mas depois eu mudei, tá? Inverti. Coloquei um pra frente e um pra trás. E aqui tá o resultado final, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Olha, ó. Aqui tá ela certinha. A cor. Eu não mexi na imagem nada, tá, gente? Ó. Só na claridade da luz mesmo do dia. Ficou desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se quiser tá adquirindo o esfriador. Só entrar em contato aí pelo WhatsApp que eu mando o catálogo pra vocês e faço o seu achamento, tá bom? Beijinhos. Até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. E deixem seus comentários aí. Qual o nome que você daria pra essa flor, hein, gente? Não me deixe na mão, por favor. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma